Então, a alma pneumática, eu estou usando esses termos porque se vocês forem ler os textos gnósticos, vocês vão encontrar os pneumáticos. Se vocês lerem as cartas paulinas, vocês vão encontrar os pneumáticos e os psíquicos e os zílicos. Leiam com esses olhos depois, um dia, se quiserem. A alma pneumática é o manas voltado para cima, é o manas superior, traduzindo aqui para o Teus Ofreis. É manas dotada de espírito, o pneu é espírito. Ela vai ser despertada pela intuição Eva. Então, é a Eva que desperta para a existência do Cristo. Então, isso aqui é um recorte que eu fiz naquela imagem daquela estrela lá da Blavatsky. Aqui embaixo está um Takarana e o triângulo vermelho voltado para baixo. Mas vejam, mana superior conecta-se com Budi, que volta-se para cima e recebe a luz do Cristo, que é a Atma. Conseguem ver uma relação? Por que a cruz passa pelo coração? Naquela alma tripartite de Platão, a alma que é do coração é a que divide. É a que, ora, é puxada para baixo e, ora, volta-se para cima. Aquele que consegue vencer o psíquico, no sentido de não ser mais dominado pelo vermelho aqui de Kamamanas, ele atravessa a sua cruz e volta-se para cima. E aqui no âmbito espiritual pneumático, é capaz de receber a luz do ato no Cristo. Então, a verdadeira crucificação, que não é o assunto que eu trouxe hoje, mas só para a gente comentar, é isso. É você atravessar o Antakarana. É você conseguir libertar Manas de seu aspecto inferior, libertar do poder de Kamas, da ignorância, e voltar-se com o coração para cima, para receber a luz de Buda e a luz de Atma. Para os gnósticos, não vai ser muito diferente, porque é a intuição que vai sussurrar para a alma, que vai se esconder das forças dos arcontes e a intuição está escondida em Adão, a Eva espiritual está escondida em Adão, para não ser atacada pelos arcontes, porque na historinha eles atacam ela, e aí ela consegue, clamando pelo divino, despertar o Adão psíquico para voltar-se para cima e perceber o Cristo nele mesmo. E aí ele pode se tornar um ser espiritual, uma alma espiritual. E aí ele não será mais conduzido pelos arcontes, e ele vai se libertar de todas essas artimanhas e armadilhas do demiurgo, que fica dando poção de esquecimento, prendendo nos prazeres da matéria, criando distrações para a alma. Tem um trecho que eu li aqui que diz que os arcontes dão presentes de joias, de prata, ouro, e criam distrações para as pessoas se esquecerem e viver suas vidas e morrer sem nunca ter encontrado a verdade. Então o jogo dos gnósticos é justamente esse, a gente entender essas forças em nós, entender essa formação de cinco do ser humano, onde a gente precisa lutar contra o falso espírito, permitindo com que o poder de luz se manifeste em nós. Quando a gente permite que o poder de luz se manifesta, o falso espírito se torna mais fraco. Quando a gente permite que Budi Manas atue, Kama Manas não consegue mais nos dominar. É mais ou menos isso que os gnósticos estão dizendo. E Cristo é essa luz interior que vai ficar clamando e auxiliando a alma, a Sofia que caiu, porque a Sofia vai representar essa alma que cai, e que se esconde em nós como uma luz divina, e vai suplicando ao Cristo para que auxilie ela a retornar ao seu local de origem. Porque ela pertence ao eão do Cristo, mas ela cai quando ela decide formar-se em ele, quando ela se separa, quando ela se divide. Então todo esse mito gnóstico é um mito da separação, é um mito da individualização, da formação do véu de maia, da ignorância que separa, que nos faz acreditar que somos separados e individuais, e que faz com que os cleixas, os vícios, as paixões, os arcontes tenham força sobre nós. Nos aprisionando na matéria, no corpo, que é um túmulo, é a caverna de Platão, as amarras do esquecimento, e a gente fica olhando os reflexos, recebendo os presentes ilusórios dos arcontes, achando que isso é a vida. E aí a alma, a Sofia, ou a Eva espiritual, fica sussurrando lá dentro de nós, clamando com uma voz do silêncio, pedindo para ser ouvida, para que nós consigamos retornar a essa união dela com Cristo. Porque a união de Sofia com Cristo, que vai ser representada pela verdadeira câmara noficial, é essa união da alma, de Budi com Atman, esse retorno da alma. Essa é a união. No budismo a gente vai ter aquelas imagens do Tantra, que é a união de método e sabedoria, ou união de Bodhichitta com Prajna, com paixão e sabedoria. A gente também tem isso nos gnósticos. A Sofia, ela representa esse poder de luz que vai despertar o poder do Cristos. E ela é a alma que precisa se unir, como a psique que se une a Eros. Eros é o amor, Cristos é o amor. A psique é a alma caída que retorna ao seu local de origem e une-se ao amado. É essa união que faz com que a alma deixe de ser separada, porque o grande erro de Sofia foi se separar de Cristo. Foi criar separada. E aí o seu poder diminuiu e ela escureceu. Quando ela consegue galgar os graus espirituais e atravessar o poder dos arcontes e despertar a alma de Adão, a mente de Adão, ela consegue retornar e unir-se novamente ao Cristos. Então fica claro que para o texto gnóstico, essa união espiritual, que depois a gente vai ver no Cântico dos Cânticos, nos Místicos, que falam da união do amante com o amado, é uma união simbólica, nunca literal. É a união de Budi com Átomo, de Sofia com Cristo, de Psique com Eros. É o retorno à unidade plena. É a reunião daquilo que foi separado, daquilo que foi dividido. E aí os textos vão falar desse poder de luz que retorna como um cálice que recebe essa água e retorna ao seio de seu pai. Então a Eva espiritual, ela é pneuma. É zoe, é a vida. A Eva espiritual é a hipnóia da luz. A semente da pronóia dentro do ser humano. São muitos sinônimos. Mas é fácil de entender. Se a gente não se perder nos sinônimos, é só pensar nessa questão da intuição, da semente de luz. Ela é a Sofia, a sabedoria, que desperta a mente e busca a união com Cristo, retornando ao sim, ao seu local de origem. Então todos nós possuímos em nós essa Eva espiritual. Todos nós possuímos a vida divina. A hipnóia da luz. A semente do Mãe Pai. A semente divina está em nós. Todos nós temos o potencial de despertar a sabedoria. E essa sabedoria que desperta a nossa mente faz com que nós consigamos retornar ao nosso Cristo interior. Ao despertar esse Cristo interior. Que é o caminho de retorno. Então o texto do Apócrifo de João, ele vai terminar falando nisso. Eu falei aqui dos arcontes, criando o falso espírito, enganando o ser humano, trazendo presentes, não permitindo com que a humanidade encontre a verdade. E que isso é a grande luta dentro de nós. Essa luta do falso espírito e dos filhos do Demiurgo e do Zaconte e os filhos da Pronoia da Luz, o Adão espiritual e a Eva espiritual. Isso tudo representa a nossa humanidade. Quando a gente entende que esses dois têm que estar contra os três e os três contra os dois, e que essa é a luta que tem que ser feita em nós, e que a alma racional ou a alma espiritual que tem que conduzir a nossa carruagem, aí a gente pode permitir a luz da hipnóia brilhar. E aí a gente vai escutar o chamado do Cristo. Então isso é o fim do Apócrifo de João. Eu trouxe para vocês um trechinho pequeno de um poema que finaliza o texto. Porque depois de contar tudo isso, de como gerou-se o Uno, o Adia, o Diababelou, o Cristo, os Doze Ons, o Demiurgo, os Sete Arcontes, as Esferas Celestes, aí o homem psíquico, o homem material, como que esse homem material foi aprisionado, como gerou a mente, como essa semente de luz foi escondida dentro de nós e depois tentaram violentar essa semente de luz, mas ela não pode ser violentada. Tudo isso vai ser o texto gnóstico. E ele vai acabar falando da Pronoia da Luz, dessa luz que está em nós, e como ela desce e ela nos clama a ouvi-la e a retornar. Então o texto termina com um poema, que é um hino da Pronoia, que é essa Eva espiritual. Eu trouxe um trecho para vocês, vai ter na íntegra lá no nosso livro, mas é o trecho que eu achei mais bonitinho até. Para vocês sentirem como o texto finaliza. Agora eu, a perfeita Pronoia do todo, é um espírito feminino, transformei a mim mesma em minha descendência. Eu existi no princípio e atravessei por todos os caminhos. Eu sou a abundância da luz. Eu sou a lembrança da plenitude. Viajei através do reino de grande escuridão e continuei até entrar no meio da prisão. O fundamento do caos estremeceu e eu me escondi deles por causa de sua vilania e eles não me reconheceram. Eu vim daqueles que habitam na luz. Eu, a lembrança da Pronoia. Eu disse que aquele que ouve possa levantar-se do sono profundo. Ergue-te, lembra aquilo que ouviste e volta para a tua raiz, que sou eu, a compassiva. Esse poema vai contar como a Pronoia da Luz ela entoa três iniciações ou três batismos. Ela desce três vezes e ela sobe três vezes. Ela vai ao mais profundo do abismo. Ela é a mônada de luz que cai no local mais fundo da manifestação. E ela vai entoando hinos iluminando todo o caminho que ela passa. E a cada degrau que ela sobe esse degrau se ilumina. Então ela viaja, ela é a abundância da luz. Ela atravessa todos os caminhos. E ela é a lembrança da plenitude. Então se o Demiurgo nos deu a taça do esquecimento para nos manter ignorantes e esquecidos da nossa origem como ele, ela vai ser a lembrança da plenitude dentro de nós. E ela que quer viajar subindo os céus em direção aos mundos celestes. E cada vez que ela atravessa um degrau os fundamentos do caos estremecem. Existe essa imagem de que o mundo balança frente ao poder da luz. Frente ao poder da Pronoia clamando pelo divino. E clamando para que nós despertemos. Ela se escondeu em nós por causa de sua vilania, sua dos arcontes. Por causa da vilania das paixões, por causa da vilania dos desejos, da ignorância, de tudo aquilo que nos desencaminha, ela precisa ficar escondida, porque ela não pode ser corrompida. e eles não reconhecem ela. A Pronoia, ela vem daquilo que habita na luz, daqueles que habitam na luz. E aí ela nos clama que aquele que ouve possa levantar-se do sono profundo. Você que está aí, tem um outro trecho que eu não trouxe, você que está no calabouço, escuta. E aí a pessoa responde, quem é você que me chama? É muito bonito desta. Ergue-te, lembra aquilo que ouviste e volta para a tua raiz. Eu sou a compassiva, eu sou a compaixão, a luz de Budi despertando a tua alma, para que você possa voltar ao teu Cristo átomo. É muito lindo. Não sei se vocês acham, mas eu acho muito lindo. É legal que os gnósticos eles trazem a imagem do feminino de uma forma muito positiva. Muito linda, né? A imagem do feminino. É, então. O feminino é a luz da intuição, é a alma, é a mônada. E o masculino é o Cristo, é o chamado e é a mente que consegue transitar do mais material até o mais divino. Então é os dois juntos que conseguem efetuar a libertação. A Eva espiritual ela foi tirada de dentro de Adão como uma tentativa do Demiurgo de separá-los. Porque lembra que quando o Demiurgo ele enxerga que o Adão tem o poder de luz dele, que ele não tem, o Demiurgo não tem. E Adão tem um poder maior ainda porque Cristo ajuda Adão. Então quando ele enxerga isso, ele tenta quebrar Adão ao meio. E ele separa para tentar atacar a Eva, para tentar tirar esse poder de luz. Só que aí ela é salva. E quando o Adão ele enxerga a sua contraparte, ele reconhece, né? Você até falou reconhecer, você falou da reunião passada. E quando ele reconhece, quando a mente reconhece o seu aspecto luminoso, divino, que ele pode efetuar a união. Na alquimia a gente tem os estágios da alquimia que vão parecer muito com os batismos espirituais dos gnósticos. Porque a gente tem a nigredo, que é a cor preta, que é o momento de purificação. É você reconhecer tudo que há de sujo em você e você limpar. Você tirar o chumbo grosso. Aí você tem a albedo, que é o branco, que é o momento de purificar e abrir-se para receber a luz. e a rubedo, que é o vermelho, que é a recepção desse poder de luz. Esse poder de luz que, através da união espiritual, ele pode chegar no casamento alquímico, que não é literal. Todo mundo que interpreta essas coisas literalmente está caindo num grave engano. Porque nesses aspectos divinos não existe gênero, não existe homem-mulher. Eu sou mulher hoje, eu posso ser homem na próxima vida. E esses mestres, os essênios, eles eram celibatários. Jesus provavelmente era um celibatário. Os marratumas não são casados. Então, nunca é literal. É essa união de alma com espírito. De Budi com Atma. De Sofia com Cristo. É quando aquilo que foi separado e a separação que gerou o demiurgo é a separação, é a Sofia criar sem o Cristo que gera a ignorância. Quando ela consegue recuperar e retornar ao Cristo, ela se une e a ignorância cessa. Essa é a união espiritual que as tradições falam. Então, quando a gente fala da câmara nupcial ou do mistério do casamento e aquilo que une ninguém pode desunir, é isso. É a união de Cristo com Sofia. Porque uma vez que você está desperto, que você se torna um Buda, que você se torna um Cristo, não há mais volta, não há mais ignorância que te domine. Esse vai ser um mistério gnóstico. Só que eu não queria falar dessas coisas. Tem uma frase na liturgia do casamento e que não é compreendida, que é o que Deus uniu nem um homem se separa, que é exatamente essa união interna. Aí a pessoa pensa que nunca poderia se separar porque casou. Imagina. Estaria em pecado. Casamento é corpo físico, é vida mundana. Casamento vai, casamento vem. Reencarnações se passam. Mas o que é unido na nossa alma com o nosso Cristo interior, ninguém pode separar. Amém.